Conhece? Não, e tudo? Também não Cheito de rica, né não? Por quê? Nascei lá pelo cabelo E se for? Não é problema? Não é problema? Já viu o rico namorar pobre? Não é problema? Não é problema? Não é problema? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 O que é que você faz aí? O que é que você faz aí? Próximo dia O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?